De modo especial, entrando na vida daqueles que estão com o coração endurecido, que não querem te acolher, mas também entra, Senhor, no coração daqueles que já te adoram, que já te amam, aquele Senhor que estão com saudades de ti, aqueles que têm saudade da comunhão, que querem Jesus estar ao seu lado, querem te servir, pedimos, Jesus, vá entrando na casa de cada um deles, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe toda esta família que está aqui reunida na fé e no amor, obrigado, Jesus, por cada um deles, que acendem a vela, porque acendem a chama da fé no coração, e não desistem de rezar, obrigado, Jesus, pelo teu povo lutador, pelo teu povo que clama misericórdia e justiça, obrigado, Jesus, por este bairro do Itaporanga, cuja padureira Santana é uma grande adoradora do Senhor, obrigado, Jesus, por tantas graças que aqui se alcançam, que aqui são derramadas nesse momento, invade nossos corações, Jesus, com tua presença amiga, com tua presença amorosa, obrigado, Jesus, por cada gesto de carinho que o Senhor está recebendo agora, cada gesto de carinho, com a vela, com a imagem, com o crucifixo, com a toalha e a mesa, obrigado, Jesus, Senhor, e vai alcançando o coração daqueles que agora precisam, surpreenda, Senhor, surpreenda corações que não te conhecem, corações que ainda não sabem quão bom é o seu amor, vai aquecendo, Jesus, agora, os corações, vai alcançando verdadeiros milagres, é o Padre Celso Henrique Maceio Diniz, percorrendo as ruas da cidade, bairro de Santa Maria Madalena, nesse dia 11 de junho de 2020, dia de Corpus Christi, trazendo sua mensagem de fé, de esperança e de amor, a cada cidadão da nossa querida e amada terra, Santa Maria Madalena, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, vamos descer, Luciano, à esquerda, por favor, Amor. Amor. Amor.